Ceará no Senado em 2023. Augusta Brito, do PT, é a mais nova senadora do Estado. Enfermeira, ex-deputada e ex-prefeita do município de Graça, Augusta é suplente do senador Camilo Santana, licenciado para ocupar ministério no governo. Também integram a bancada cearense os senadores Eduardo Girão, do Novo, e Cid Gomes, do PDT. Legenda Adriana Zanotto